Essa indicação, número 122 de 2023, trago voltada aos gestores, a secretário de administração e secretaria de assistência social. Peço, neste momento, que eles façam aquela readequação de debates, contribuir com todo o âmbito do idoso. O que acontece neste momento, mês de junho, ele é voltado para a cor violeta, ao qual a gente busca todo o carinho especial para os idosos. Pouquíssimo índice de violência aos idosos. Graças a Deus, a gente tem o poder de falar que isso aqui em Alto Garças é muito pouco. Mas eu gostaria que houvesse a divulgação do Disque Denúncia, porque tem pessoas que não sabem que o Disque 100 é voltado para o Disque Denúncia dos Idosos, violência contra os idosos. E a gente tem a certeza que, diante do Disque 100, estará amparado aos setores responsáveis para designar todo o cuidado com esse idoso que haverá no momento de recepção dessa situação desfavorável para qualquer família que passe por isso.